Em Portugal há mais de um milhão de diabéticos e mais de três milhões de pessoas são hipertensas, mas muitos nem sequer sabem que o são, simplesmente porque vivem isolados e sem cuidados de saúde regulares. É por isso que um grupo de alunos de medicina de todo o país decidiu visitar aldeias maioritariamente habitadas por pessoas mais velhas e no caso de isolamento. Santa Susana, por exemplo, fica a 15 quilómetros de Alcácer do Sal. Aqui vivem quase 200 pessoas, entre elas Bárbara Silva, de 87 anos, vive sozinha, mas nem por isso se sente isolada. Se precisar de um cuidado de saúde, eu chamo o meu médico e ele vem e aconselha e depois sigo. E está bem de saúde, por isso? Bem de saúde na história, porque eu tenho muitas dores. O que eu não tenho muito é osteoporose. Eu penso que não tenho. Não tenho osteoporose, porque eu, graças a Deus, ainda nunca parti nem perna, nem braço, nem nada. Tenho tido muita sorte nesse aspecto. E assim eu vou andando aqui, em casa. Vêm aqui as pessoas, as vizinhas, as amigas, as minhas primas, lá aparecem. Praticamente nunca estou só. Bárbara Silva é hipertensa e como ela há muitas mais pessoas, só que a maioria não sabe que o é. Por isso, a importância destes rastreios é fundamental. Em Alcácer do Sal, nós sabemos que 40% da população não tem médico de família. Ou seja, contrariamente àquilo que nós estamos habituados, é muito possível que nós consigamos encontrar valores que não estejam a ser controlados. Há muita gente que não vai ao médico de família regularmente, porque simplesmente não tem essa facilidade. Por isso, é importante um rastreio como este e se os valores preocuparem, então, é recomendada a consulta a um médico. Médico, uma profissão cada vez mais em vias de extensão no Conselho. As pessoas não têm acesso aos cuidados médicos. Temos excelentes profissionais, mas são muitíssimo poucos. São quatro médicos portugueses apenas. O centro de saúde funciona, é uma conquista que nós temos 24 sobre 24 horas, mas é extraordinariamente difícil. A resposta de cuidados primários. Existem muitas pessoas, particularmente na zona interior, mas também na cidade de Alcácer, na Vila do Torrão, que não têm acesso aos médicos. Por isso, reforça-se o apelo. Nas últimas semanas, chegaram a Alcácer do Sal dois médicos cubanos, mas em número escasso para os cerca de 15 mil habitantes que tem o Conselho.